Quem tem globo, tem tudo! A partir do dia 5, a alegria e o alto astral de Xuxa vão agitar ainda mais o sábado da galera. Às 9 da manhã, a garotada se diverte com as novas e alucinantes brincadeiras do Xuxa Park. E às 4 da tarde, todas as novidades que rolam no mundo da música, numa super parada de sucessos, na estreia de Planeta Xuxa. Quem tem globo, tem tudo!